Boa tarde. Em Guarani é Nhandekarudjo. Nhandekarudjo. Acho que a gente pode ter uma sequência de uma conversa mais informal. O Gustavo não tem tanta experiência em falar, então eu acho que a melhor forma de falar com ele é perguntando para ele. Aí ele vai respondendo direto as perguntas. E aí eu não vou ajudando, porque ele é o Guarani, ele sabe muito mais do que eu, mas a gente vai se ajudando aqui. Eu tinha que agradecer primeiramente ao Luciano e à Renata pelo convite e por acreditar na nossa causa. A minha namorada Luísa, que me ajudou bastante na hora de executar o projeto. E aos estudantes, que foram... Ah, foi genial, não é? Eu nunca trabalhei com estudantes. Eu falei que eu tinha até preconceito um pouco com a academia, porque eu não tenho academia. E nunca tinha aceitado trabalhar com universidades num formato de exposição, porque não fazia para mim sentido. E quando foi oferecido ao Salão Caramelo, eu achei que era um bom momento de expor as nossas figuras, que a gente admira e tem elas como um norte, assim, me apresentar aqui. Eu vou falar um pouquinho rapidamente da minha história e depois como é que a gente se encontrou. Eu sou natural de Alegrete, que é do interior do Rio Grande do Sul. E quando eu tinha nove anos, a minha mãe resolveu ir para a cidade para melhorar as condições de vida. O meu pai não me reconheceu como filho. E a gente foi. Eu, a minha avó, minha mãe e uma irmã pequena ainda. Também fruto de outro casamento que a minha mãe não conseguiu. O cara bateu nela e tal. E chegou em Porto Alegre e a gente não conseguiu, assim, a gente conseguiu uma casa numa periferia, que era uma peça pequena, mas a gente sobreviveu da rua. Então, quer dizer que a gente dormia na rua. E a minha mãe tentou procurar um emprego na época, mas aí eles pediram um currículo, ela não sabe ler. Então, ela falou, o que é isso, currículo, né? A gente acabou na rua. E, quando pequeno, eu acho que... Eu não conseguia assimilar muito essa selvageria da rua, de viver na rua, no ambiente urbano, mas com o decorrer do tempo eu fui amadurecendo e morando depois na periferia, eu acho que aquilo foi me deixando mais maduro, vendo as diferenças, o contraste da rua. Depois eu virei adolescente. Aí eu não sei se como é que vocês chamam aqui o pessoal. Lá é gari. Aqui também? Aí eu acho que ali eu me tornei um artista, quando eu virei um gari, né? Porque eu via toda aquela desigualdade. E estudava muito no ensino médio a história da cultura indígena, sabendo que meus bisavós e trisavós moravam numa aldeia lá na cidade de onde a gente veio, qual que a gente não sabe a etnia? A gente acredita que é Guarani. Um dia um rapaz me liga, um senhor me liga, e ele pergunta se eu quero um emprego. Eu falei que não, porque eu já tinha já, né? De gari, eu achava que estava ótimo. Aí ele falou o que mudaria, né? Eu falei, ah, se tu me der um almoço por dia, porque não tinha almoço. E aí ele me deu o almoço. Aí eu fui lá, comecei a trabalhar. Aí ela serigrafia o trabalho. Aí ele me deu um curso. Aí, em dois anos de curso, eu já estava com o trabalho presente em mais de 60 países e expondo no Museu de Arte Contemporânea lá do Sul. Aí foi muito legal, assim, né? Foi... E sempre eu buscava saber sobre a minha avó, sobre os indígenas que eu via no centro. E aí eu resolvi criar um personagem que se chamava Chadalu, por causa de um desenho. E na primeira noite que eu colei esses adesivos feitos em serigrafia, eu colei 10 mil adesivos na cidade. Não é tão grande que nem São Paulo, né? Aí, no outro dia, estava todo mundo querendo saber o que era aquilo. E eu fui colando e fui ganhando festivais e, em pouco tempo, eu estava trabalhando com as aldeias indígenas. E eu já estava bem conhecido na arte de rua. E eu acho que o salto disso tudo foi quando eu fui numa aldeia e mostrei os meus trabalhos. E o cacique reuniu as pessoas e falou, olha, eu acho legal isso, esses desenhos, sabe? Mas eu acho que você poderia ajudar de outra forma, sabe? Ele não quis, assim. É legal tudo, mas eu acho que é mais importante, de repente, você fazer um banheiro. Construir um banheiro aqui na aldeia, porque a gente precisa mais de um banheiro, por enquanto, do que da pintura, né? Aí eu voltei muito triste para casa, porque eu pensei que eu poderia ajudar com o que eu estava aprendendo a fazer, que era... Aí eu aceitei a proposta do cacique e a gente construiu um banheiro lá. Eu vendi obras, pedi dinheiro. Aí o banheiro ficou torto, assim. Depois eu vejo se eu acho a foto. Aí não tinha, eram 20 famílias e não tinha banheiro. Ia todo mundo na beira da estrada, assim, no banheiro, né? Na época eu tentei o Instituto dos Arquitetos do Brasil. Aí foi um monte de arquiteto na hora, né? Todo mundo lá queria fazer o projeto, acharam bonito. Mas só que aquela área era uma retomada, então não estava legalizado. Então ninguém queria assinar, sabe? Como é que se diz? É que tem que assinar para eu construir, né? Aí ninguém queria assinar. Aí eu voltei para a periferia onde eu moro e contei para um senhor pedreiro, sabe? Aí a gente construiu o banheiro lá, está lá até hoje. Estão indo no banheiro lá. Aí, a partir disso, eu já tinha esse cunho social de morar na comunidade, na periferia, e dessa transição que a gente teve da reciclagem com a minha mãe. E eu comecei, aos poucos, a fundir naquilo que eu acreditava, naquilo que dava para fazer e naquilo que as pessoas também queriam fazer, sabe? E a gente começou a unir com a comunidade Guarani. Teve um projeto que... Depois, se estiver chato, vão falando que eu vou trocando o assunto. Teve um projeto que uma marca de óculos queria fazer o óculos do Chá da Lua. Aí eu achei legal até. Eram óculos de madeiras. Aí eu escrevi um projeto para essa empresa e conversei com a comunidade. Aí a gente chegou ao seguinte ponto. A comunidade era a comunidade mais pobre lá da região de Porto Alegre. E lá o espaço era tão pequeno que para fazer o artesanato Guarani que eles fazem de madeira não tinha mais essa madeira, sabe? Não tinha. Eles estavam em necessidade de fome lá. Não tem. Porque a gente sabe que o que mais vende no artesanato lá no sul é os bichinhos, né? O bichinho é o que coloca a comida na mesa. Porque se não tiver bichinho se importa um pouco por colares e pulseiras. É mais o bichinho esculpido na madeira. E aí a gente teve uma ideia, assim, eu e o cacique, de pegar esse dinheiro que era o meu cachê, que na época era 4 mil reais de direito de imagem e tal, e chamar um biólogo. E esse biólogo estudar uma maneira de nós reflorestar essa aldeia com madeiras para o artesanato. Aí está tudo... A gente achou bonito, né? Só que, na hora, a empresa pensou assim, não, tem que ter um... Ah, tinha que ter um documento lá dizendo que aquela terra era própria, sabe? Para plantar aquela planta. Se não, não dava. Porque eles tinham medo que a prefeitura fosse atrás deles. Aí eu me encontrei com um rapaz e pressionei ele. Eu falei, não, não, tu vai colocar que dá para plantar, sim, porque a gente tem que plantar isso para ajudar a aldeia. E aconteceu, saiu o projeto, ele foi lançado em São Paulo, os óculos venderam tudo na primeira semana. E, a partir desse movimento, diversas, a empresa Dell doou muitas cestas básicas para essa aldeia. E é a mesma aldeia que eu fiz o banheiro. Nisso, o meu nome já tinha se espalhado por diversas aldeias. E a gente começou a trabalhar em conjunto. Cada vez que a gente vai na aldeia, a gente faz alguma melhoria de alguma maneira, da maneira que as pessoas todas usufruam daquilo. Agora o meu foco mais está na educação infantil, porque eu acho que é o futuro da continuidade da cultura guaranina. Essa é a parte mais social da coisa. Depois eu vou explicar no PDF ali um pouco desses trabalhos que... O que acontece? A gente cria esses trabalhos na aldeia e replica eles na cidade como uma forma de manifestação, de mostrar para o pessoal da cidade o que está acontecendo, mas o que está acontecendo na própria cidade, porque os indígenas lá no sul, eles vão e voltam para a aldeia. Imagina, eles vão para a cidade, saem da aldeia de madrugada, vão para a cidade, vendem o artesanato e voltam para a aldeia de novo. Imagina, é uma coisa muito contrastante, o ambiente de aldeia, e depois você ir e voltar. E nesse meio há um monte de conflitos, porque o indígena não entende o branco e o branco não entende o indígena. Até a gente pode querer se entender, mas, no fundo, no fundo da cultura, elas entram em choque. E muitas vezes é por mal, outras vezes não é por mal. Aí o que acontece? Em rodas a gente conversa alguns problemas e a gente cria um cartaz, uma pintura e leva isso em grande escala para a cidade. Sempre o resultado foi bom, sempre a gente conseguiu puxar essas pautas, debater, e hoje em dia estão em galerias do mundo inteiro, em instituições, levam a gente, a gente viaja, levam o material. Eu não sei se você quer falar alguma coisa depois? Depois? Então está. Vocês têm alguma pergunta para a gente ir falando? Depois eu vou para o... Ou, se não, eu passo um vídeo agora, depois a gente conversa um pouquinho. Pode ser? Esse vídeo foi um prêmio da Ancine que a gente ganhou em 2014. Então, desde 2014, a gente está gravando esse filme. A gente parou no final do ano passado. E o nome do filme é Chá da Lua e o Jaguaretê. Dá risada. E é um filme que foi gravado assim, foi gravado todo esse tempo. A gente gravou em aldeias da Argentina, uma bem isolada lá, que se chama Pinduapotê, nossa, mega isolada. Gravamos na Europa e gravamos na minha comunidade lá, no complexo da Funil, no qual eu levei até eles para o baile funk, eles foram para o baile funk lá. E esse é um trecho que nem vai entrar no filme, porque o filme, na minha opinião, está tão bom que a gente gravou quase seis anos, eu acho. A gente tem que escolher muito pontual o que a gente vai colocar. O filme tem duas horas até agora. tem um sinal de pré-contato com a Netflix. Eles gostaram do filme bastante, mas a gente vai ver o que vai acontecer. Porque às vezes eles pagam pouco e a produtora quer ganhar dinheiro. Eu vou passar um pouquinho. Aí é um diálogo que eu tenho numa roda de conversa com o cacique Alejandro. Ele é cacique há 19 anos numa aldeia e ele conseguiu a demarcação dessa aldeia. E ele conta o processo que é o meu... Não sei se eu chamo de pesquisa, mas é o que eu estudo. Que é essa aproximação cada vez mais da cidade chegando na aldeia. E é uma coisa que não tem como evitar. Vai chegando. Chega pelo tênis, chega pela televisão, pelo Wi-Fi. E às vezes sai do controle total. Aí eles têm que se reunir e ver o que vai fazer. Nas mais afastadas, eles conseguem ter o controle. Eu sei que quanto mais próximo da cidade, mais fácil de perder o controle. o controle, né? Eu não tenho nenhum erro, mas eu vou ficar com um novo o que eu vou fazer. Eu vou ficar com um novo o que eu vou fazer agora. Eu vou ficar com um novo, mas o que eu vou fazer agora é um novo. Eu tenho um novo eu já me abriu. Eu vou ficar com um novo, mas eu não sei se não me abriu. Então, vamos lá, vamos lá. Te amo e te agradeço. Eu tenho e eu a gente desculpa, 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 das pessoas. Eu já tenho a gente que faz, porque eu não tenho nada. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. O que eu quero dizer é que eu vou fazer isso. Quando eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Apenas que eu vou fazer isso a partir de lá. a lei che vai, todos os corredores, enquanto, as pessoas já, dentro deles como o P juro ... Pois o motivo, senhores, Então, os sentidos, o homem han passado com o corpo do corpo e ficaram com que ele se desee. O homem talvez tem que beber. A gente pensa que era muito grande. Era para a gente como o pai. Mas seu pai era feliz e não fez nada. Vamos fazer isso. Ele sempre faz aquilo. Muito bem. Ele sempre faz. O homem ainda tem que ter... porque ele não sabe de nada. Fez com a mesma coisa, ele não sabe o que estava todo. Isso é difícil de fazer o que fosse. Eu não falo assim e não sei como vocês vão estar aqui, porque era que eu falei pra eles que estão em conta da galera. Eu não tenho nada aqui, eu tenho que dizer, mas não sei o que são. Aqui está o meu pai, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso aqui, mas eu vou fazer isso aqui, porque eu preciso dar uma coisa para mim. Mas, como eu falo, ele foi e eu falei que o meu pai estava com o meu filho não foi tão bonitinho. Eu não me falo que ele não era tão bonitinha, mas eu não era tão bonitinho. Então, a gente tem que fazer isso. Então, quando eu disse assim que falha, eu não quero fazer isso. Quando eu falo tive que dar uma diferença entre os outros, eu não vou falar nada. E aí, eu entendo com isso. O que é que é o que é o que é o que é o que é? o que pensam sobre os guaraní, sobre a vida, sobre o seu ponto de vista, como é agora, como é o futuro, qual é isso que eu vi um pouco também de cada um, que eu falo o ponto de vista. Uma vez, como eu falaria, estou muito feliz. É muito difícil eu chorar, mas o que vejo nos guaraní é que... Emmanuel me contou uma vez que existia um passarinho, e esse passarinho queria alcançar a terra sagrada, a terra sem mais, e um dia ele se rebelou e ele saiu voando, voando, além do oceano. E quando ele pensou que não ia conseguir, ele bateu as ossas tão forte, tão forte, que ele conseguiu atravessar a dimensão e chegar nessa morada sagrada. E quando ele estava caindo, Yamandu viu isso acontecendo e resolveu dar um presente para esse passarinho. e transformando ele em um raio de luz. E sempre que a gente vê esse raio de luz além do oceano, a gente tem que ter esperança do que algo vai acontecer. e que Yamandu vai iluminar a gente no nosso caminho, no nosso trabalho. e é isso que vejo na cultura guaraní. É um raio além do oceano que nunca vai se apagar, e por mais que existam outros mundos, haverá sempre a luz Yamandu sobre nós e nos iluminando, para tentar fazer a coisa certa, porque nem sempre vamos conseguir fazer a coisa certa. Mas, eu sempre pensei em ser um guaraní, mas um dia, o cacique Roberto me disse não precisa ser, não precisa ser. Apenas respeite. E isso, aquilo é tudo no tudinho. A gente não precisa querer ser algo. Apenas respeitar e querer entender a alma, e aquilo também te respeitar e entender a alma. A cidade de Porto Alegre, vista de cima, né? Poucas regiões verdes ali. E a gente vai dando um zoom, assim, e a gente vai vendo ali, ó, a presença de aldeias indígenas ali na região, ali em torno de Porto Alegre, né? E esse é meu estudo, é de ver esse impacto que vai acontecendo dentro das aldeias, e ao mesmo tempo no centro de Porto Alegre, que se torna uma zona de conflito. Pelo que eu tinha contado antes ali, eu não fui em todas as aldeias, tá? Porque eu trabalho só com a etnia Guarnimbiá. Calculamos ali 22 aldeias, é bastante aldeia, em volta de Porto Alegre. Onde tudo isso desemboca é no centro de Porto Alegre, onde todas as famílias vão vender o artesanato, porque a terra é muito pequena. Quando a gente fala que é muito pequena, é muito pequena. Para uma família tirar o sustento ali de um semestre, que a gente chama, que a gente se divide em dois tempos, né? Tempo novo e tempo velho, que não tem para eles as estações. A primeira plantação ali do tempo novo, ali, imagina, tem seis meses para te tirar o sustento da família, porque tu vai plantar o milho e tu vai colher, tu vai ter que guardar aquilo, estocar, e ir comendo, e já dando jeito de plantar a mandioca, o amendoim, e aí vai tendo aquele ciclo, né? É muito complexo. E imagina um espaço pequeno, digamos que tem ali 20 famílias, cada família guarani deve ter nove pessoas. É muito complexo para se alimentar, né? E a gente vê isso depois dentro das escolas indígenas, com as crianças, sabe? As crianças vão para a escola também só para comer, muitas vezes, sabe? É bem complexo. Essa senhora, essa foto já faz parte da coleção do mar, do Museu Arte Riu. Tudo o que eu faço envolvo os guaranis. A caminhada não é sair correndo sozinho, é levar eles juntos. Então, sempre que eu posso levar eles e a gente tem recurso, a gente consegue trazer. Dessa vez, a Renata e o Luciano fizeram um imenso esforço para o Caraíta Tandê estar com nós aqui. E é muito legal, porque eles vêm para a cidade, vêm o que está acontecendo, e vão lá e contar na aldeia, né? Tem que contar o que está acontecendo, o que é que eles viram, né? E tudo que for de cachê e remuneração, a gente tem a obrigação de dividir com a aldeia. No sul tem uma briga imensa com fotógrafos, designers, porque é uma exploração desleal, assim, né? Você ir lá e fotografar uma aldeia, depois você faz um projeto, viaja o Brasil inteiro expondo aquelas fotos, e a aldeia lá, né? Passando fome. E aí é bem complicado. Designers, por exemplo, também, que fazem bancos, cadeiras, né? Com... Sugando, né? Vamos ser bem claros, né? Às vezes eu sou um pouco grosso, dependendo da proposta, né? Falo, que lixo, né? Que merda. Aí eles não... Ah, mas é o que acontece. Mas, enfim. O meio de sustento hoje dos guaranis, basicamente, com as aldeias pequenas, são os bichinhos, né? Aqueles bichinhos ali, que não são só bichinhos, tem toda uma história mitológica dentro deles. Dizia que existiu um primeiro mundo, antes do nosso mundo, onde habitavam só animais. E Yanderu ficou brabo, um dia, com alguns que se rebelaram, e criou um segundo mundo, e como castigo, criou os humanos, que somos nós. E aí diz que todo mundo, depois, algum dia, volta de onde veio, como um animal de novo. É por aí, né? Aqui é o ambiente de aldeia. Essa aqui é na Argentina, na família do Gustavo. Essa aqui é próximo de Porto Alegre. Essa aqui é do banheiro. Vamos chegar ao primeiro aqui, ó. Atenção, área indígena. Essa obra faz parte também da coleção do Museu Arte Rio. O que que acontece? Teve uma época em Porto Alegre que os indígenas, eles ficam próximos às lojas, ó. Eles sentam na calçada, assim, e ficam ali esperando as pessoas passarem e vão vendendo seus artesanatos. O grupo de lojistas lá de Porto Alegre, eles entraram com uma liminar na justiça lá, né? Eles diziam que os indígenas causavam um impacto visual tremendo na frente das suas lojas, sabe? Lojas americanas, Marisa. Diziam que, por eles terem, andar de pé no chão, ter roupa suja, eles meio que estragavam o visual da loja, né? Aí tentaram tirar, tentaram tirar mesmo, por lei municipal. E isso chegou na aldeia. E a gente estava conversando e o cacique falou assim, Xadalu, demarque o centro lá de Porto Alegre, lá disso que também é nosso, porque lá, arqueologicamente, tem um cemitério indígena bem no centro, por isso que eles ficam no centro da cidade. E eu achei uma tarefa hiper difícil, né? Demarcar o centro, porque eu já colo, mas como é que eu vou fazer algo tão forte assim, né? E eu fiquei estudando, assim, aquilo, como faria. E um dia, indo para a aldeia do Gustavo, o carro estragou na estrada. E tinha uma placa escrita assim, aldeia indígena. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Aí dentro lá da casa do pensamento lá, que a gente senta lá do futebol, fogo do Gustavo, eu criei lá. Eu pensei, não, vamos fazer um cartaz informativo, né? E fiz bem das normas informativas, tipo uma tipografia que desse para entender, que tivesse um bom contraste visual, e que parecesse que fosse que a prefeitura tivesse feito mesmo. Voltei para Porto Alegre, mostrei na aldeia, ele achou muito legal. Ele falou, ah, não, não, gostei. Achei. Como é que vamos fazer? Eu falei, não, semana que vem eu vou colar. Aí cheguei no ateliê e, em uma semana, eu imprimi mil, mil unidades, 50 por 50. E convoquei meus amigos, assim, da arte de rua. E falei, ó, aconteceu isso. Aí eles ficaram muito bravos com o que aconteceu. Em uma noite nós colamos mil cartazes no centro de Porto Alegre. E o que aconteceu? Chamaram a imprensa, saiu na Globo, assim, lá, sabe? Os índios estão voltando e querendo recuperar os prédios. E as pessoas começaram a pintar, assim, sabe? Ela rasgar, tipo, tirar, pensando que os indígenas iam retomar aquilo, porque estava tendo um movimento de ocupações. E ficou muito engraçado, porque... Só que eram tantos que não tinha como controlar. E os indígenas que viam o cartaz colado no centro se posicionavam embaixo, assim, ó. E sentavam. E algumas lojas pensaram que a prefeitura que demarcou e deixou. E até hoje está lá. Aí, uma vez por mês... Agora, algumas semanas atrás, eu fui junto com a Luísa. Aí a gente foi preso. Aí foi só complicado de ficar lá esperando. Mas a gente demarca, assim, toda vez que pode, o centro ali, porque eles chegam e ficam. No filme aparece bem claramente. Eles ficam lá, que é o lugar deles. E ficou muito... Eu achei muito boa, assim, sabe? Depois que... E todo mundo começou um movimento em Porto Alegre, querer o ar indígena e colar nos bairros, em casa. E essa foi uma obra que depois foi para a galeria e deu supercerto. E eu achei legal. Hã? Ah, sim, na Faúsp, o Luciano colou. E, principalmente, nas universidades que os indígenas estudam, que eles têm o espaço deles e as pessoas não respeitam, e eles colam também para dizer, ó, aqui é a área indígena. Vamos passar para o outro. Ah, aqui eu e o Gustavo. A gente fez um muro da Mauá, que é um cartão postal de Porto Alegre. Esse dia foi bem legal, não é? É muito louco, porque atrás é um... É um... Ah, tem uma paisagem linda, mas é cortada por esse muro. E eles não deixam ninguém encostar nesse muro. E a gente subiu em cima do muro para tirar a foto. Aí os guardas vieram depois para... Infelizmente, não consegui achar ali... Essas fotos em... Mas dá para ver, não é? As fotos. O que acontece? Passou a área indígena com sucesso lá, os indígenas, tudo legal. Aí passou uns meses depois, uns oito meses, começou a ter conflito de novo. O que acontece? Já que os lojistas não conseguiram tirar os indígenas de lá, deixaram lá. Algumas pessoas viram, não gostaram que os lojistas perderam a ação. E os indígenas deixavam os seus objetos no chão. Algumas pessoas vinham e chutavam. Isso começou a magoar muito. E também de passar pertinho e falar, chamar de sujo, sai daí. E a gente conversou na aldeia e... E o cacique tenta fazer algo de novo. E aí surgiu a série Seres Invisíveis. Pegar os indígenas que estavam no contexto urbano, ali na cidade, que iam mesmo na cidade, e passavam por ali, fotografar eles. E depois eu ia... Era para uma exposição isso. Essas fotos também fazem parte do acervo do Marla. E o que aconteceu? No primeiro momento, eu imprimi essas fotos em uma galeria, para um centro cultural lá de Porto Alegre, que é bem onde eles vendem as coisas, lá na frente do centro. E imprimi em chapas de raio-x. Trabalhar a invisibilidade indígena em chapas de raio-x, colocado em negatoscópios dentro da galeria. Ficou bem bonito, esteticamente também, porque você entrava na sala e tratava a invisibilidade como se estivesse em um consultório médico, de olhar aquilo e ser a chapa de raio-x. Passando aquilo, eu imprimi fotos em formato gigante, e também eu colei umas duas mil fotos dessas pela cidade. Aí o pessoal se chocou de novo. De onde está saindo toda essa gente? E normalmente são pessoas com seus animais, de proteção e tal. Essa foto aqui... Essa aqui é o Gustavo. Ele está encapuzado. E foi de uma experiência que eu tive em uma aldeia, que eu fui entrar na aldeia e tinha uma criança escondida com uma carapuça, bem pequenininha, de três anos, com uma flechinha, tentando proteger a terra dele. Aí eu fiquei... Aquilo me tocou muito. E depois a gente replicou no Gustavo. Todos esses no ambiente urbano. Depois tem esse aqui, fauna guarani, que são os bichinhos que eles vendem na rua. E a gente pintou eles no meio da floresta, sobre a luz divina de Indiamandu, e depois esses bichos, em grande escala, invadem a cidade. Colados pela cidade. Isso chamou muito a atenção lá e aumentou a venda de artesanato de uma forma muito absurda, porque depois virou uma exposição que foi premiada e foi muito legal. Essa exposição seria essa aqui, dentro da Galeria Bolsa de Arte. Eu trabalho hoje em uma galeria, lá do Rio Grande do Sul, uma grande galeria. O propósito é o mesmo. Vender as obras e a gente dividir com a aldeia. Lá estavam as caixas de raio-x lá e tal. Depois tem a série que a gente vai ver lá, depois eu vou falar um pouco lá, que foi a necessidade de contar um pouco da história da cultura guarani, porque ninguém sabe as lideranças. Imagina, a gente sabe quem foi o prefeito da cidade, quem foi que matou lá tantos negros na revolução lá do Rio Grande do Sul. A gente sabe. Mas a cultura guarani é um pouco esquecida. Um pouco não, totalmente. O que eu fiz? Eu fotografei essas pessoas, conversei com elas e fiz cartazes igual cartazes de guerra, inspirado no construtivismo. E comecei a colar pelas ruas de Porto Alegre. O resultado também foi muito bom. Agora, essa última série que eu estou fazendo seria mais sobre cosmovisão. Eu conversei muito com alguns caras aí, eles acham que eu já estou apto a trabalhar cosmovisão nas artes visuais como arte urbana. E a coisa que eu estou trabalhando lá é o espaço. É muito legal. É uma coisa difícil que eu achava no começo de trabalhar o espaço. Eu não vou ter aqui para mostrar, mas a primeira obra eu fiz na Fundação Iberê Camargo, e trata de estar no lugar, sem estar no lugar, tipo fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente você está naquele lugar. Então, quer dizer que você está naquele lugar mentalmente e espiritualmente é indiferente de estar de dia ou de noite, mas você está ocupando já aquele lugar. E quando você vai para aquele lugar, há um respeito para você ocupar aquele lugar. Essa é uma ideologia de muitos sábios da cultura guarani quando tem retomadas de terra. Você já está lá, entendeu? Você só chegou de corpo lá agora para fazer o serviço, fazer as casas, plantar. e isso que trata essa gravura, que vai ser lançada mês que vem lá na Fundação. Depois a pesquisa vai se estendendo, da cosmovisão, porque em cima, para a cultura guarani, não existem os pontos cardeais, mas sim cidades celestiais. E é isso que eu estou trabalhando. Mas isso é uma pesquisa de oito anos já, que não tem como a gente falar isso agora. Mas eu estou trabalhando isso, que há algo em cima de nós aqui que a gente pensa que não existe. Então, quer dizer que a gente está em um recheio. Tem uma aqui, está nós aqui, e tem embaixo de nós também, a história. É isso que estou trabalhando. E é isso. Eu não sei o que vocês querem perguntar, e vamos ser direto assim, não vamos ter muita... E depois vou deixar o Gustavo, ele tem um pouco de vergonha, mas aí a gente vai tirando a vergonha dele e perguntando. Eu só queria que você falasse, ou deixasse escrito esse lançamento que você está falando. Você vai estar lançando o que é? É uma exposição que vai acontecer quando você falar e está previsto ou você vai espalhar de novo na cidade, porque eu estou pensando que eu vi Porto Alegre, eu não vi Porto Alegre, porque eu vou voltar lá para ver tudo isso que você está falando. Ah, sim, sim, sim. Só olhar para as paredes lá... Sim, eu vou voltar em Porto Alegre e vou reler Porto Alegre, porque eu gostei tanto, mas estou assim assustada com isso que você está falando. Tanto que os curadores, o que tem lá é uma... O pessoal da academia fica um pouco brabo lá, porque o cartão de visita meu é a cidade. Por exemplo, os curadores vão lá e olham e dizem, mas quem é esse cara? O que ele está fazendo? Cadê ele? Aí eles vão me procurar, eu não preciso fazer nada, entendeu? Eu só colo na cidade e fico no meu ateliê. Eu só colo na cidade e vou. É, eu colo na cidade e vou para o meu ateliê. Aí eles vão lá me procurar. E a gente acredita que o trabalho é bom, não é eu que faço, é que todo mundo faz. Eu vou lá na aldeia e mostro. Tem vezes que o cacique fala, eu não acho tão legal, mas se você acha legal, eu confinte, se você quiser fazer. E essa colaboração eu acho que torna muito fidedigno a causa, sabe? De levar o Gustavo para colar junto. Outros também, né? A gente fez diversas oficinas nas aldeias de pichação. A gente fez uma exposição bem legal de pichação guarani no Santander Cultural com a curadoria do Paulo Reckenhoff. E eu acho que esse hibridismo que a gente tem, sem esse radicalismo que se tem de colocar indígena numa bola de cristal e não poder encostar. Acho que o Gustavo pode vir aqui na cidade, tomar refri, fazer o que ele quiser, né? Deus que não prejudique ninguém. E se prejudicar, ele tem que pagar por isso, porque é um problema dele. E voltar para a aldeia e dizer assim, não, não gostei, eu quero ficar aqui, sabe? Mas essa coisa de impedir ele de vir, de dizer para ele, ah, não faz isso, sabe? Faz o que ele quiser, né? Quando a gente entra na aldeia, o cacique fala, ó, tu te trouxe aqui, cara, mas é contigo, né? Quando a gente vai lá, tu que tem que tomar iniciativa, se tu quiser saber alguma coisa, eu não vou te falar nada, né? E o modo deles falar é diferente, assim, sabe? Tu tem que... É um pouquinho de pouquinho, sabe? Tudo isso que eu falo, eu peguei um pouquinho lá, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e aí eu apresento esses pouquinho para cada um que eu peguei, e eles ficam muito confiantes em sentar assim contigo, e falar, não, vem cá, que eu quero agora te falar um negócio. Aí eu pego o que ele me falou e levo lá para o outro lá, e falo assim, olha, ele me falou isso, ele, pá, então tu está pronto para a gente te falar mais coisa. E na cosmovisão foi mais ou menos assim, né? De eles acharem que estão seguros, assim, ah, tu já sabe o suficiente para saber um pouco mais. E sobre a exposição, eu não tenho nenhuma exposição, assim, marcada agora. Teve uma lá em Porto Alegre, mas eu não vou... Eu ganhei um prêmio lá, pela primeira vez, um artista urbano foi contemplado lá, eles têm o Oscar da arte lá, né? Aí pela primeira vez a gente ganhou. Nunca tinha ganhado um artista não acadêmico, assim. Aí a gente ganhou lá. E eles deram espaço, né? Mas é complicado algumas instituições, eles te dão espaço e o resto, né? Aí a gente não aceitou fazer. Eu disse para dar para um artista mais jovem que esteja interessado em mostrar o trabalho, porque é uma baita oportunidade. Dá para alguém que quer fazer, né? Não pegar eu, que nem estou a fim de fazer, fazer obrigado ou algo lá, né? Mas o lançamento do filme é para ser em agosto. Ele é lançado em uma sessão única em Porto Alegre, e depois ele vai para festivais. Aí depois tem esse negócio aí da televisão, que vamos ver se der certo, tranquilo, né? Se não, paciência. Vamos replicando ele, né? Mas eu sei que também ele vai passar, isso é com certeza, na Fundação Cartier, lá em Paris. Porque a gente fez uma fala em Paris e em Sorbonne, quando a gente foi gravar o livro, o filme. E aí eu sei que em Sorbonne vai passar certo, porque eles gostam lá, né? De nós, assim. Principalmente do tio dele, que é cineasta. Que o Jaguaretê é o tio dele, que fica me filmando. E a gente tem essas discussões, essas brigas de tudo. E é isso. Olha, eu vou voltar lá, e ainda vou te encontrar lá em Porto Alegre. Pode saber. Sim, pode me chamar lá. Em Misiones, as placas da cidade, dos prédios públicos, elas estão todas em espanhol e guarani. As escolas são em espanhol e guarani. Como que acontece isso próximo às aldeias em Porto Alegre? Ah, sim. Em Porto Alegre está sendo difícil agora, porque, por exemplo, cada vez, quanto mais perto da cidade, mais professores brancos vão ter dentro da aldeia, pela lógica do... Mas há uma regra que, pelo menos, a cultura guarani segue, que é até os seis a oito anos é obrigada a falar só guarani. Claro que vai quebrando no dia a dia, porque você está no meio deles, entendeu? Aí até é a judiaria, assim, sabe? Você está com eles ali, e você fala, e eles absorvem muito rápido a criança. Eu me lembro que eu estava em uma aldeia e eu fui ali para o outro cara, assim, pega a cadeira. E a criança ficou... Nós falamos de novo assim, ah, leva para lá a cadeira. Ele já estava falando, sabe, cadeira, só que ele não sabia o que era, assim, meio cadeira, cadeira. E, automaticamente, eles vão pegando, assim, porque, normalmente, entre os guaranis, eles falam guarani, eles nem falam português. E, até quando eles estão perto da gente e não querem que a gente escute algo, assim, eles falam em guarani. Mas, comigo, eles se cuidam, porque eu entendo bastante. Aí eu fico... Mas, até dos seis aos oito anos, ali tem a língua guarani, e depois começa a entrar o português. E, às vezes, o guarani que fica em trânsito entre as missiones ali, Santo Ângelo... Imagina, a criança tem seis anos, cinco, ela fala três línguas. Ela fala o português, o espanhol e o guarani fluente, assim, que pode falar com ela, ó, fala em espanhol, ela fala tranquilamente, assim, contigo. Aí é mais ou menos isso. Estava pensando até em fazer o seriado, assim, porque era tanta coisa legal. Mas a gente é só o peão, assim, o funcionário da história, porque o que eu fiz? Eu peguei a cópia para mim e eu vou fazer em ponto, sabe? Eu vou nas aldeias e vou apresentar em ponto. E eu conheci uma galera do camelódromo de Porto Alegre e o cara se apaixonou pela história, ele disse que vai imprimir de graça para mim cinco mil para me dar para os indígenas venderem na rua, sabe? E eu fui lá e falei para a produtora, eu falei, se você não quiser me dar, eu vou imprimir, vou distribuir, e deu, tu vai tirar da mão deles na rua? Aí o que vai acontecer? A gente vai imprimir lá, aí a gente entrou num consenso, 300 cópias com capinha impresso para as comunidades venderem, né? Porque é deles também, entendeu? Só que a produtora não conseguia entender isso, mas nem era por causa do Tiago, que era o diretor, mas era uma coisa burocrática, assim, imagina o cara, eu gravei um filme sobre o Luciano e a Renata, e eles não podem ter o direito disso, porque a produtora pegou isso, e só porque ela pagou um pequeno cachê para nós, ela acha que aquilo é só dela, sabe? E tem toda uma história envolvida, né? Mas eu acho que, assim que lançar, a gente pode dar um jeito de trazer o pessoal do Jaraguá e fazer uma função. Oi, eu sou de Paraty, e lá tem uma aldeia guarani no Paratimirim, e eu vejo muito exatamente isso que você está falando, dos indígenas irem para o centro da cidade, ali naquele shopping histórico que virou a cidade, e eles todos sentadinhos no chão, entre as lojas, e agora começaram a chegar outros indígenas de outros lugares do país, e às vezes sai briga entre eles, sabe? Umas coisas assim. E aí a polícia chega junto, e aí aquela... Aí vai o cara e fala, mas não era para brigar porque são indígenas. Ah, não são, são humanos, entendeu? Claro. Da desavença. Não, e aí eu fiquei pensando assim, se depois você tiver interesse de conversar sobre Paraty e fazer alguma coisa lá e conversar na aldeia, e de repente... Ah, legal, seria um privilégio. É, porque eu acho que para a gente de lá, para os indígenas de lá, seria muito importante ter alguém que consiga articular esses dois mundos, que é o mundo do branco, do turista, do europeu, tem muito europeu. A gente tem os festivais que têm muita visibilidade nacional, como a festa literária. Já estou querendo fazer uma bagunça em Paraty. Ah, que massa! Podemos fazer essa ponte. E é mais legal levar eles também, não é? Exatamente. O que eu incomodo eles e puxo muito eles, e o Gustavo até fica assim, diz, bah, eu cobro muito deles, porque o que eu acredito é que eles que tinham que estar fazendo também isso, entendeu? Mas eles estão lá, não é? Não, não, estou falando nessas ações que nós fizemos aqui, sabe? Do meu trabalho, eu sempre levo eles, porque o sonho é que um dia eles possam fazer isso sozinhos. Sim. E eu posso estar junto e ver, sabe? Como o Gustavo fez ali, de estar junto, porque isso é muito mais importante, sabe? Sim, com certeza. Porque o jeito que eu faço, claro, lá eu tenho um respeito imenso pelas comunidades, entendeu? Eles acham que eu sou o único. Mas eu explico para eles. Sensibilidade diversas pessoas têm, isso poderia alguém fazer, mas ia ser muito mais legal se eles se empoderassem disso, porque senão eles ficam sempre na minha dependência lá, sabe? Dessa parte, não dessa parte, mas de eles poderem dizer assim, não, não, deixa que eu faço, Johnny, dessa vez eu que vou para lá, sabe? Porque isso é legal, imagina mandar dois assim, se virem aí, eles fazem. E é o que a gente estava comentando hoje, porque levar o Guarani só para ser o enfeite da situação é complexo. Imagina eu trazer o Gustavo, só porque ele é Guarani, eu falei para ele isso aí, não adianta, né? Só para, ah, tu é Guarani, tu vai ir, sabe? Ou, ah, tu é Guarani, tu vai poder... Não, 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 não tem nada a ver. Ele está vindo por mérito do trabalho que ele está fazendo, representando a cultura dele. Ponto. Não é porque ele... É um fator... Ah, indígena, claro. Mas, por exemplo, eu não sou indígena, minhas bisavós eram, mas eu estou aqui, entendeu? Eu estou como branco. Ponto. E eu acho que é isso, assim. Mas a gente pode... Não, eu acho que é justamente isso. Eu não sou indígena, apesar da minha bisavó ser indígena, eu nunca tive nenhum muito contato com a cultura indígena como uma boa moradora de um centro urbano. Mas eu acho que isso é muito importante, a gente se reconhecer no outro e deixar, assim, com que o outro seja quem ele é, aquilo que o... Como é que era o nome do rapaz que veio? Teve uma outra palestra. Ah, do Daniel. Do Daniel. O Daniel é fantástico, né? Então, eu estou aqui falando para você justamente porque eu, apesar de não ser respeito, admiro e reconheço em mim mesma aquela cultura. E procuro naquela cidade, que é a minha cidade, alguém que me ajude a interagir e fazer eles serem vistos. Porque é isso, eles estão lá todos os dias, eles estão lá sentados na rua, invisíveis. e como que a gente vai fazer para eles aparecerem. Dentro das aldeias lá no Rio Grande do Sul, a gente tem um... Nem foi projeto, foi uma coisa que saiu fora do controle, assim. Esse símbolo lá, ele é bem conhecido, do índiozinho que eu criei quando eu era pequeno ainda. E eu levei, começou com o Gustavo, eu dei uma tela para o Gustavo de serigrafia e disse assim, ó, ensinei ele, faz nas aldeias. Ele replicou em um monte de aldeias, assim, e se tornou um sucesso nas aldeias. E logo o Porto Alegre chegou também, assim, ele começou pelo oeste, tomou conta de todas as aldeias, assim, e todo mundo tem uma camisa do Chá da Lua, assim, lá, né? E algumas aldeias mais próximas de Porto Alegre eu tive como ir e dar umas oficinas, e tem aldeias hoje que ganham lá cinco mil reais só de camiseta do Chá da Lua. Eles mesmos fazem, entendeu? Aí, quando eles querem, quando estraga a tela, aí eu falo, ó, eu te dei a primeira, agora tu te vira, né, meu? Aí eles vão lá, compram a tela, e aí eu faço assim, ó, eu gravo a tela para ti de novo, de gravação, mas aí tu me dá dois bichinhos. Aí eles me dão dois, aí a gente se encontra no centro, pega a tela, pega os bichinhos, depois eu entrego para eles. É sempre assim que a gente faz, né, essa troca de... Agora é troca, eu falei, não, senão só eu estou te dando. Aí eles aceitam tranquilamente. E tem uma dessas aldeias, tá vendendo bastante. Agora teve um festival, eles estão vendendo muito, agora em Belém, não, em João Pessoa, eles viajaram lá pelo Sesc, então, aí eles ficam tirando dúvida comigo, né, porque eles usam o telefone, então, o WhatsApp, aí tem o nosso grupo ali, né, aí quando não responde, eles me respeitam muito, aí eles pedem para o cacique me ligar. Aí o cacique liga. Por que você não está respondendo no... Aí eu falo lá, ó, não tive tempo ainda. Aí a gente... Mas é por aí. E eu acho que, de repente, às vezes a gente tem uma maneira de colaborar, né, nem digo, não estou nem contrapondo o que você está falando, nem de ajudar, porque é uma prece que um está dependendo, assim, né, mas de colaborar ali com eles, que eles possam fazer algo que seja rentável, assim, para a comunidade mesmo, né, vamos ser realistas, né, não vamos viver do luz solar só, né, Tem que ter, né, a fonte de renda ali, né. A aldeia hoje, ela depende também do dinheiro, não tem, é uma moeda de troca ali com a nossa sociedade, né, vai lá, compra arroz, farinha, sobe no ônibus, traz de volta, planta o que dá, come, faltou, faz bichinho, leva para o centro, vende, compra o que dá, traz o pouco, e é tudo sem luxo, assim, é tudo arroz, feijão, batata, milho, é nessa série, assim. Ah, só uma curiosidade, quando chamam, assim, para fazer algo, eu escolho normalmente, quando é na cidade, perto do Rio Grande do Sul, o Gustavo sempre vai, ou outro rapaz, que eles já estão espertos, já no que fazer, e, ah, eles trabalham mesmo, né, mas quando é algo muito específico, por exemplo, viajar de avião, aí eu pego alguém que nunca viajou, né, que aí é legal, né, imagina, e o Gustavo nunca tinha viajado de avião, ele me falou, ah, nunca viajei de avião, né, e aí foi muito legal, assim, deu nervoso, ficou feliz, deu várias crises durante o voo, né, eu tenho pavor de voar, assim, eu, eu tomo Rivotril, sempre, né, agora eu fui para, para Amsterdã, tomei quatro Rivotril, aí, nossa, sabe quando tu apaga e não acorda, não acorda mesmo, a mulher me sacudiu, assim, no voo, assim, que quando eu acordei, eu acordei com a, afogado, assim, da saliva, assim, sabe, olhando para ela, ela mandou trazer água, né, traz água, e aí, ela me deu algo, eu dormi de novo, assim, aí, nesse, para São Paulo, eu tomei dois, assim, ele viu, eu tomei um, depois tomei dois, aí eu fiquei tranquilo, porque, não sei, eu fico, eu olho lá para baixo, eu penso, pá, que merda, né, não tem o que fazer, né, e aí é isso, vamos passar para o Gustavo, aí. Boa tarde, então, primeiramente, eu quero agradecer as pessoas aqui que estão presentes para ver a exposição e ter interesse de saber mais sobre a cultura indígena, ninguém sabe, né, tipo, a gente é invisível mesmo, então, meu nome é Gustavo, então, eu não tenho muita experiência de falar em plateia, assim, em público, eu sei se vai dialogar, assim, com as pessoas, assim, mas, eu vou tentar falar, assim, bom, a gente já fez várias coisas junto, entendeu, por esse motivo, também, ele me convidou para vir, aceitei, assim, e eu vim, tipo, no interesse de mostrar mesmo o que a gente é, o que a cultura, entendeu, para as pessoas, não indígenas, e eu achei muito legal em ver aqui, as pessoas me trataram bem, muito bem, então, o que mais vocês querem saber, podem perguntar para mim, porque eu sei dialogar mais. Gustavo, você trabalha com desenhos do Xadalu, ou você faz desenhos próprios? Não, não, eu trabalho com o Xadalu, a gente tem um coletivo, que a gente trabalha junto, tem mais pessoas também, mas eu já trabalhei com o meu tio, que trabalha no vídeo nas aldeias, já fizemos muitas coisas, assim, mas, tipo, não tenho meu desenho próprio, assim, tipo, não tenho minha arte própria ainda, mas, no futuro, talvez eu consiga fazer isso, meu sonho é poder fazer. Eu acho que ele está errado, ele é a própria arte, a gente usa ele de inspiração. mas, tipo, o Xadalu, o desenho é dele, mas é inspirado em nós, na nossa arte, inspirado em nós. Então, é isso. Foi uma coisa que nunca senti nada, tipo, a gente foi feito para caminhar, voando, eu não sei, tipo, nunca senti nada disso, mas foi muito divertido, assim, gostei muito. De dia, de manhã, 40 minutos só, de voo. Sim, sim. Sim, claro, fiquei com medo. Mas, voltando ao assunto, gostei muito de vir aqui, e obrigado por vocês, tiraram o tempo de vocês, para virem ver, tipo, o trabalho, e se interessar, saber mais da cultura, tipo, e é isso. Como contar um pouco da minha aldeia? Ah, tá. Minha aldeia fica no Rio Grande do Sul, a cidade se chama São Miguel das Missões, que é, tem muito tempo, não sei se vocês conhecem, na época dos jesuítas, fizeram as ruínas, lá é um lugar turístico, assim, é patrimônio da humanidade, assim. Então, minha aldeia fica a, tipo, 30 quilômetros da cidade, e é muito, apesar de a gente morar no meio da soja, assim, é muito, muito lindo, muito tranquilo, assim, chegando na aldeia, tipo, a gente fica no meio da soja, assim, 200 hectares só, demarcada, assim, mas, pelo menos, já está demarcada, assim, e tem, no máximo, 300 pessoas, todo mundo se conhece, tem escola, tem posto de saúde, tem, tipo, quase tudo, assim, tem um rio lindo, também, como? O rio? A aldeia, a aldeia se chama Kuenju, que a tradução seria alvorecer, não me lembro, eu estou morando lá há 11 anos, porque eu morava numa outra aldeia, assim, mas já tem muito tempo, já, já as pessoas já moraram muito tempo lá, tipo, mas, demarcaram faz pouco tempo, tipo, 20 anos atrás, não sei, mais ou menos, assim, mas, todo, todo aquele território é uma aldeia, né, tipo, uma aldeia grande, assim, que foi um guerreiro superimportante na luta pela demarcação de terra, tanto na Argentina quanto no Brasil, e se você quiser, se tiver vontade de contar essa história para todo mundo aqui, acho que é muito legal, acho que o que a gente ouviu já foi muito legal, mas, se você quiser contar mais. então, meu bisavô é muito reconhecido lá por ter conseguido até a demarcação de terra lá em missiones, assim, aconteceu na época da ditadura, assim, quando era mais forte, assim, tipo, mais perigoso, não sei, ele nem sabia falar, nem sabia escrever nada, mas, mesmo assim, ele ia nessas lutas, assim, e ele falava, assim, para nós que, tipo, não é necessário você responder com as mesmas palavras, assim, tipo, os caras que estão lá em cima, os que se apossaram da terra, entendeu? da terra, do solo, não precisa ir com palavras, assim, só basta ir com espírito, com a força para enfraquejar essas pessoas, assim, que tem. Então, é isso. E foi nisso que ele foi e conseguiu a terra lá que eu nasci, toda a minha família nasceu, tem várias aldeias lá, e, muito legal, ele. Então, é um símbolo para nós, ele de resistência, assim, de resistência guaraní, mesmo assim. A oportunidade aqui, dada pela FAL, foi pela professora Renata e pelo professor, é o segundo encontro, que a gente está tendo com o indígena, nós tivemos o Daniel Munduruku e agora você, então, é assim, nós vamos tentar entender aquilo que foi negado para nós e aquilo que vocês foram tão perturbados e continuam sendo, diante de tanto desrespeito, não é? Então, a gente só tem que agradecer quando você tem coragem, não é? De vir aqui na nossa selva de pedra, não é? Porque, fazendo aqui alusão a um termo já tão conhecido, mas a gente só tem que agradecer quando você vem falar um pouco da sua experiência, da sua vivência, não é? e aí você já tem um pensamento indígena, não é? Quando você, quando ele fala que é pouco, não é? Quer ficar com tudo, é deles, por que não dá, não é? Essa coisa muito gostosa que a gente vai encontrando na literatura dos nossos escritores indígenas, que graças a Deus já tem bastante até, eu vou chamar de bastante, porque não conhecia nada, fui conhecendo cada vez mais, não é? Aliás, o encontro com o Daniel aqui rendeu muitos outros encontros, inclusive um sarau na Vila Madalena, que foi muito interessante, não é? Então, assim, a oportunidade de conhecer outros escritores, então, a gente, eu agradeço e garanto que todos eles estão agradecendo a oportunidade, porque está abrindo, assim, uma porta para a gente correr atrás e querer saber mais e como é que a gente vai mudar a postura da gente para que a situação de vocês possa ser reconhecida, não é? E melhorada, certo? Eu queria te perguntar sobre os animais, se quando vocês nascem, se é dado um animal de poder para vocês, através de algum oráculo ou não, e se a aldeia tem algum animal que é o tótem da aldeia? Sim, sim, tem isso, sim. Até quando a gente nasce já, tipo, para pegar a energia do animal, tipo, a gente, quando nasce, a gente é com a banha dele, tipo, a gente passa no nosso corpo, assim, para ter a força dele, o instinto dele, assim, e sempre tem que ter um animal, tipo, na aldeia, assim, para proteger dos espíritos, quando dá doença, sei lá, assim, então é isso. Eu tenho uma pergunta também, e é referente à pergunta, aos questionamentos dela, inclusive, sobre a literatura. Dentro desses projetos que vocês fazem no Rio Grande do Sul, além das artes visuais, tem a literatura englobada nele? ou, por enquanto, só as artes visuais, ou tem algum tipo de desdobramento futuro? É porque é eu que puxo o barco, aí eu sou artista visual. Sim, sim. O que tinha, o que tem ainda, a gente fez bastante show até, é um grupo de música indígena, e não é coral, é um grupo só, um coletivo, que são três indígenas, trocam música tradicional, e eu, porque eu sou o dono da banda, entendeu? Então, eu sou obrigado a tocar. Aí, no começo, o cacique até falava, falou, deixa esse cara com o chocalho no canto, e não dembola, deixa, aí eu ficava lá, tocando o chocalho com eles, e a nossa banda, não, e rendeu muito, ah, o coletivo Tenondé, eu que botei o nome também, e rendeu muito, muito assim, a gente atendeu, assim, em uma semana, nossa, mais de mil crianças, foi muito bom, porque a gente ia nas, nas escolas, e, e, e nos centros comunitários, com a ajuda do SESC, e a gente conversava com as crianças sobre, se elas conheciam os indígenas, se tiveram contato com o animal, que tipo de família indígena existia no Rio Grande do Sul, mas é como, a minha comunidade já vou levar para a minha realidade da periferia, e de rua, eu acho muito legal que tenha pessoas que fazem sopão, sabe, para dar comida, mas só isso não basta, tem que ter pessoas que ensinem eles a ler, de repente ter uma aula de educação higiênica, mesmo estando na rua, entendeu, são vários braços, uma pessoa só nunca vai conseguir fazer tudo, sabe, por exemplo, a literatura, poderia ter alguém interessado na literatura que não tem lá, para fazer isso com eles, sabe, então, aí que vem a questão, não tem, porque não é incentivado, ou não tem, porque eles produzem algum tipo de literatura hoje em dia, tem esse viés, mas não é ressaltado isso de alguma maneira? Falta de incentivo de nós mesmos, assim, em ir na aldeia, tentar fazer alguma coisa com isso. Mas eles não produzem, eles não falam, não soltam, como que funciona essa questão da literatura? Porque normalmente a literatura indígena, pelo menos eu sei de lá, o que acontece? Ela é oral. Sim, ela é oral, mas alguém traduz isso, eu trabalho com um cara, inclusive, chamado Marcos Aguiar, numa ONG, lá em São Caetano, e a gente tem um trabalho lá em São Gabriel da Cachoeira, com a tribo tucana, e um desses trabalhos é justamente capturar, essa tradução oral, essa tradição oral dos indígenas. E eu queria saber justamente no sul se tem essa deficiência, ou se tem essa necessidade, porque é uma coisa assim que... O que eu vejo assim... Eu vejo que uma coisa está ligada, o adorno indígena, a pintura indígena, a manifestação corporal indígena, a arte visual e tudo, ela é uma coisa só. O que eu vejo é que tem alguns momentos esporádicos que professores e educadores fazem, não ligado ao pessoal da literatura, que eu conheço, não, que eu acho muito significativo, porque o que acontece dentro da cultura guarani? Eles não se importam tanto que você escreva a literatura deles, porque é passado oralmente. Por exemplo, a série Cosmovisão. Eu perguntei para ele, o que você acha de escrever um livro? Ele falou, não. A lenda foi feita para ser contada na beira da fogueira, e quem não quiser ir à beira da fogueira não tem necessidade de saber. Entende isso? E essa coisa é respeitada dentro da aldeia, de você assim, por exemplo, eu venho aqui, eu sei o meu limite até onde eu posso ir, eu falei só as cidades celestiais, eu não abri muito, porque é uma coisa que, como ele falou, você não vai ter autorização nossa para falar isso lá, cara. E você tem essa responsabilidade contigo. Tem uma questão de autorização. Tem, você vai falar... Mas as artes visuais também, elas não têm esse questionamento? Não, eu questionei ele, mas pintar pode? Ele, ah, pintar pode, porque a pintura é bastante subjetiva. A estrela pode ser... Mas e a arte tipográfica? Como ela funcionaria? Não, aí a gente já entra em outro caráter, mas a gente está só discutindo... O caráter literário e visual também. Isso, a gente está só discutindo esse. A gente podia entrar em um gama assim, que a gente atravessaria noites aqui. Mas eu fico pensando nisso. O quanto a gente pode chegar e o quanto que eles querem. Se você chegar e dizer assim, o que você acha de fazer um livro de todas as lendas dos bichos? Porque eu sei todas as lendas dos bichos, entendeu? Eu sei todas. É, que nem a pergunta que ele fez ali, sobre quando você nasce, tem essa relação com o bicho. Mas será que isso não faria um pouco mais? Que a gente... Tudo bem, eu entendo o respeito, inclusive eu tenho descendência também, mas a questão é assim, você tem uma transição entre culturas, você tem... Inclusive a gente trabalha justamente o indígena no contexto urbano, mas essa dificuldade em passar informação oral para um público europeu, branco, assim, tudo e tal, ela não se torna um pouco mais difícil quando você não atinge ele de uma forma, através da literatura, alguma forma de um contexto que ele consiga receber melhor? O que eu acredito é que é assim, existe um ditado dentro da aldeia, mostra só um pouquinho, sabe? Tu mostra um pouco para o cara. Vai indo. Se ele quiser, ele vai atrás. E é isso que a gente acredita lá, entendeu? Por exemplo, mostra um pouquinho, sabe? Sem a necessidade do... Não sei se eu te respondi assim. Sim, sim. É que eu entendo também que cada cultura, por exemplo, tem culturas que abrem tudo. Eles vão lá e dizem, não, pode escrever tudo. Mas, pelo menos, o que a gente trabalha lá, a gente trabalha nesse contexto, assim, um pouco mais fechado, que é o que mantém na gente. Tem uma coisa interessante que você falou. Eu fiquei muito tempo interno em aldeias. Tem uma das aldeias ali que eles falaram sobre o fogo, que é uma coisa bem interessante, assim, que eles não poderiam produzir o próprio fogo, que Tupã teria que dar o fogo para eles, porque o domínio do fogo poderia se traduzir em uma coisa um pouco perigosa. Só que isso seria uma tradição que eles não chegariam nesse perigo. Quem chegou no perigo do fogo somos nós. Carros, isso, aviões e poluição. Mas, se você entendesse isso entre as duas culturas, você veria que eles, por respeitarem o fogo, tem que ser dado a Tupã, e nós não deveríamos dominá-los, eles sempre conseguiriam ficar, viver em harmonia com a natureza. É um pouco disso. Você não, você dá um pouquinho só, você não precisa só porque você pode, você não vai e usa tudo o que você pode. Eu acho isso interessante. Mas, assim, nesse sentido das artes, eu vejo que elas, a própria literatura como arte, ela abraça muito o mundo, e ela atinge muito o mundo ocidental. E eu fico... A gente tem livros lá de indígenas que são muito bons, inclusive, contam muitas histórias, mas eu sinto um pouco falta de uma coisa que não é tão clichê. Porque eu vejo que ele já... O questionamento dos dois, assim, já é uma coisa que já foge um pouco de um clichê, de um livro que você espera de um indígena. E isso é tão precioso para uma cultura que a gente, sabe, só recebe, sabe, é só Avengers, entendeu? E eu acho que tem uma riqueza que, com certeza, faria a gente entender melhor a nação que a gente vive. Respeitar os territórios sem demarcar necessariamente com leis, mas com respeito, entendeu? Então, acho que talvez a literatura tenha um trabalho desse muito importante. Assim como as artes visuais. Adorei o que você fez ali, inclusive. Massa. Porque você determina o que é aquela região. Mas a pergunta isso era da literatura, porque é uma coisa que eu estou estudando muito e pesquisando. Eu tentei já, mas eu vi até onde eu podia ir, sabe? Aí eu, não, tudo bem. Sabe, quando já falou, e falou não, bem preciso, sabe? Não. Um pouquinho pode. Se você quiser, eu te conto. Aí ele me contou, né? Mas ele, ó, o pouquinho que você pode é esse, né? Mas valeu a sua reflexão, bem massa. Só um pouquinho. Aí, às vezes, a gente leva um Guarani que fica mais feliz, né? Aí a gente fica de longe, assim, ó, meu, relaxa. Vamos lá, então. Tem mais perguntas? Outras pessoas também que querem colocar. Se não, a gente estava programando. Acho que a última pergunta foi muito interessante, sobretudo pensando no que o Johnny mostrou. É um processo muito complexo, isso da relação e da mediação com as culturas indígenas. E queria convidar agora todo mundo para passear, dar um passeio aqui no Salão Caramelo, onde o Johnny vai comentar um pouco a obra que ele fez aqui na FAO. Muito obrigado a todos. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto